A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para o passeio, vamos até o Palácio Real, antiga residência dos Reis de Espanha. Muito perto está a Catedral de Almudena, destacado lugar de culto na cidade. Vocês ainda têm muito o que aprender sobre esta grande cidade. Aqui começa a aventura de vocês em Madrid.